. . E aí, vocês vão derrubar a silêncio, e a atenção, por favor. E aí, meninas, o que vai derrubar a silêncio aqui? E aí, meninas, o que vai derrubar a silêncio aqui? E aí, meninas, o que vai derrubar a silêncio aqui? E aí, meninas, o que vai derrubar a silêncio aqui? E aí, meninas, o que vai derrubar a silêncio aqui? E aí, meninas, o que vai derrubar a silêncio? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.